Amanhã, dia 12 de março, é o dia do bibliotecário. E pelo nome, muita gente acha que essa profissão se reduz ao trabalho dentro das bibliotecas. Mas não é verdade não, viu? Vai muito além. Curiosidade, o amor pela leitura, confiança no conhecimento e esperança no poder da informação são características que unem duas mulheres através da profissão. Maria José e Ediene são bibliotecárias há mais de 10 anos. E se engana muito quem pensa que o trabalho é apenas colocar livros na estante. Bibliotecário, na realidade, faz isso também, mas ele está para servir as pessoas que vão atrás das informações. Então, nós estamos para facilitar as pessoas que chegam a encontrar aquilo que elas desejam e, às vezes, conduzi-las àquilo que, às vezes, elas nem sabem exatamente o que elas desejam. Porque, às vezes, elas nem sempre conseguem expressar exatamente aquilo que elas querem. Os bibliotecários possuem diversas habilidades e competências. Ele pode ser consultor de empresas, ele pode ser professor, ele pode ser analista técnico, como eu sou aqui no Sebrei Paraíba, onde a gente tem uma biblioteca digital. E o bibliotecário, ele pode gerenciar centros de informação, ele vai além de processo técnico, ele é gestor, isso vai depender muito do perfil de cada um. Então, ele, cada dia mais, com o número de informações que são produzidas, abre-se lex para essa profissão. Por conta da tecnologia, sempre muito intensa na vida das pessoas, elas percebem mudanças na atuação profissional. Esse acesso absurdo, né, que chega a ser quase insano, de tanta informação que você não consegue quase que selecionar o que você vai ter acesso, né, o que é que você escolhe para ter acesso. Se você acaba fazendo um perlink, 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 você acaba não conseguindo, tanto é que as pessoas acabam hoje, as crianças acabam hoje entendendo meias palavras, elas já deduzem o que é que vai ser a informação completa, deduz. Então, isso é ruim para esse mundo de informação. Então, nessa questão toda desse mundo de informação, o bibliotecário, na realidade, ele passa a ter a responsabilidade de mostrar caminhos para que ou aquela pessoa que for buscar a informação, ela consiga encontrar, dar fontes confiáveis para colher o que ela precisa. Hoje a nossa tecnologia é avançada. A gente tem bytes, dados, informação, para isso se transformar em conhecimento, a gente precisa ter a classificação, ter a indicação de onde esse conhecimento está, esse conhecimento é realmente verdadeiro, e isso que está escrito tem fonte, tem referência, então é isso que a gente busca entregar. Pode ser em biblioteca de escola, pode ser em biblioteca de instituição, de qualquer tipo de instituição, como eu já falei, de hospitais e etc. A responsabilidade de gerenciar informações e contribuir com a história e com a cultura da sociedade é motivo de estímulo, e faz essas profissionais reconhecerem a importância da carreira que escolheram seguir. A profissão de bibliotecário, numa simbologia, é combinar, é ajudar as pessoas a combinar dados, ou possibilitar que elas possam combinar as coisas a partir do que a gente oferece de dados e de informações que elas possam vir a ter acesso. A informação é um produto vital de qualquer instituição. Ela é tida como recurso, ela é tida como poder, então é primordial para qualquer tipo de informação, de informação, de negócio, de instituição, seja até uma família, a gente precisa ter a informação organizada, e para qualquer tipo de negócio e seguimento, como eu falei. Muito massa, né? Parabéns, viu meninas, pelos trabalhos de vocês, sucesso, e obrigada por nos ajudar também a ter tanta informação bacana, de forma segura, tá? Agora, Sorridentes tem um recado para você. eles estamos no próprio trabalho, hoje o dia, e desistros que Wirってimpćiamos hoje o dia 11. Obrigado.